Glauber já havia saído da fase de jornalismo, de teatro, não, da fase de tentativa de fazer teatro, então já estava, tinha formado o grupo da Iemanjá Filmes, e ele permanecia na crítica que fazia parte dos doze sócios, vamos chamar assim, dos doze componentes da Iemanjá. Mas o Glauber tinha um pouco de despeito porque a gente avançava mais do que eles, porque a gente fazia pesquisa para fazer cinema, entendeu? Não estávamos presos a dogmas dos europeus e etc., a gente lançava a mão do cinema que estava mais à mão que era o cinema americano. Bom, aí fizemos o... e Glauber de vez em quando dava uma espetada na gente, ele chamava os Meninos da Iglu, porque ele achava que a gente, bebendo no cinema americano, a gente fazia um cinema inferior, entendeu? A gente tinha que beber no cinema europeu, mas acontece que o cinema europeu tinha alguns filmes belíssimos, principalmente do após-guerra, quando o cinema saiu dos estúdios e foi para a rua, foram os primeiros a ir para a rua, foram os europeus, e eles faziam filmes realmente muito bons, e surgiu o Antonioni, aquela turma. Tinha até cinema russo na época, né? Que a gente hoje sente falta de não ver filme nenhum que não seja americano, né? Porque é uma pena. E aí a gente terminou, aí o Glauber de vez em quando dizia, os Meninos da Iglu não vão chegar a lugar nenhum, conhece esse cinema capitalista e tal. Bom, acontece o seguinte, eu sempre pensei em fazer cinema para a multidão, para grande público, os recados que eu tivesse que dar subjetivamente, ou na superfície, eu queria dar para grande público, porque eu queria, o meu pensamento, era fazer cinema independentemente de governo até, entendeu? Porque a gente ficava com a liberdade de fazer o cinema que a gente quisesse. E era, com o dinheiro de um filme, fazer outro, fazer até dois, se fosse o caso. Mas Glauber tinha uma visão, não de ajuda de governo, mas ele tinha uma visão de fazer um cinema cultural, entendeu? E eu tinha uma, às vezes, uma discussão com ele, e ele dizia, ô Glauber, você tem uma coisa, fazer cinema de denúncia hermético para pouca gente, não surge o efeito que a própria denúncia exige. Se você faz uma denúncia, quanto mais ampla ela for, melhor, né? Mas olha, denúncia social. Mas ele tinha o jeito dele, pessoal, e a gente deve a ele, com sua genialidade, levar o cinema baiano e brasileiro para fora do país, porque ele fazia um cinema rosado. Glauber fazia um cinema, o cinema que ele pensava fazer, que ele sentia fazer. Ele não se preocupava absolutamente em nenhum momento com se ia dar público, se não ia dar, se era pouco auditório dele. Ele dizia o que pensava. Isso é próprio do gênio, né? Agora, nós, como eu chamo, medianos loucos do equilíbrio, ficamos tentando sobreviver entre o gênio e a plebe rara, a gente fica, entendeu, querendo manter a máquina funcionando, porque tinha muita gente querendo fazer cinema, e aí, de vez em quando, havia uns conflitos naturais, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL